Olá, ginhos e gênios, tudo bem com vocês? Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades sobre a trama, basta você se inscrever aqui no nosso canal e acessar o nosso site. O link está aqui na descrição. Aproveita também, já ative as notificações e deixe o seu like. Vamos lá? No capítulo 84, sexta-feira, 13 de setembro, Paulo Roberto diz que mão de vaca tem que morrer. O rapaz se mostra empenhado em provar a culpa do reitor. Pedro diz que não pode matar o próprio filho e diz que cuidará dele. Gabriela e Rafael vão ao encontro de Paulo Roberto para falar sobre Edson. Eles se surpreendem ao verem Pedro saindo da sala do reitor. Um rapaz chega passando mal no hospital e diz seu usuário do veludo azul. Pedro finge que se preocupou com Gabriela ao saber que Edson foi solto. Aderlize diz que Paulo Roberto não pode atender Rafael e Gabriela. E aí, pessoal, quer ficar por dentro de muitas outras novidades sobre a novela topíssima? Então, basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e aproveita também e deixe o seu like. Conheça o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.